e vamos então agora fazer o vídeo não fechar isso aqui agora né vou fechar vou salvar porque vai que de repente eu preciso deixar guardar de tutorialzinho vinheta estúdio sem vou salvar e vou dar ok beleza então aqui a nossa vinheta ela vai ficar aqui esse daqui eu já posso fechar esse também que é o instrumental posso fechar e vou abrir agora o canva tá gente o canva é onde a gente vai projetar todo esse projeto aí né projetar todo projeto vamos projetar é esse banner esse fly né se faz de tal animado né então tem muitas maneiras você fazer pelo canva né você pode clicar e fazer aqui por exemplo clica aqui oferta né oferta e aí você vê alguns exemplos aqui que você achar legal ou você pode fazer do zero como você achar melhor para você eu gosto de fazer algumas coisas do zero porque a gente consegue ter uma gama maior né ali do nosso comercial então a gente pode clicar aqui aqui por exemplo a gente vai fazer e em formato né de vídeo que em formato de youtube então ele vai renderizar aqui para mim alguns exemplos tá vendo mas até agora colocar aqui supermercado para ver supermercado né vamos lá vamos lá a gente viu aqui mas você vê que é difícil achar o informato do youtube tá bom gente mas como que eu vou fazer vamos vamos então criar o nosso comercial vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui em formato de youtube cadê que até agora não achei nada né supermercados promoção supermercado cadê que não você acha nada nada até agora nada é mas vamos lá vamos lá não é difícil não né você pode fazer um projeto do zero você pode clicar aqui por exemplo e criar aqui ó um projeto personalizado você pode criar o tamanho que você achar legal tá bom você pode clicar aqui você falar eu vou fazer um de 16 por 9 um de 1080 e por aí centímetro milímetro por aí vai né é eu tenho aqui também alguns exemplos que eu já fiz eu vou clicar aqui na em pó oliveira vocês percebem que eu fiz aqui ó ó tá vendo bom então eu vou ensinar vocês fazerem tá gente então vocês vão fazer do zero aí tá é catou aqui por exemplo eu vou fazer uma página em branco aqui uma página aqui normal então o que que eu faço de primeiro né por exemplo eu posso é vir aqui e pegar o meu arquivo de áudio de áudio que a minha vinheta que nós acabamos de produzir e colocar ela para cá então vou clicar arrastar e soltar ela aqui no meu canva tá e ela veio a vinheta em áudio que aquela vinheta que a gente gravou quase agora no nosso tutorial tem 30 segundos vamos clicar e arrastar ela para cá tá vendo beleza beleza clicamos aqui ó ofertas especiais na em pó oliveira agora nós vamos montar esse cenário aqui agora né vocês observam aqui ó que eu coloquei sábado dia de feira então toda essa estrutura aqui né você pode catar no canva um projeto pré-pronto ou você pode fazer eu vou fazer porque eu posso explicar como que acontece então vamos lá aqui tá aqui ó ofertas especiais na em pó oliveira toma então ofertas especiais na em pó oliveira né então por exemplo aqui eu coloquei uma menina tá vendo como que eu fiz isso eu vou clicar aqui em elementos também elementos eu vou clicar aqui em ó mulher né mulher ó eu venho aqui aqui em fotos tá vendo fotos e aparece mulher aqui você observa aqui no campo a prova você tem algumas mulheres mostrando então por exemplo eu posso colocar essa daqui ó eu posso colocar essa daqui no canto tá vendo ó eu posso colocar aqui colocar uma barreira ali então vamos lá vamos vamos fazer vou colocar aqui mulher mostrando né mostrando oferta 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 um exemplo né então ali ó vamos vamos direto aqui ó essa daqui tá vendo eu vou usar essa daqui de vermelho porque eu achei que é legal né vamos clicar em cima dela e vamos editar essa foto clicou em cima dela editar essa foto tá vendo aqui quando você clica editar essa foto você já vê que aparece aqui muitas coisas do campo agora que tem novidade eu vou clicar em remover o fundo então próprio campo já removeu o fundo dela para mim tá vendo então vamos lá ele remover o fundo eu vou colocar aqui qual o próximo passo que nós queremos aqui é ali eu peguei um horti uma cesta de frutas porque como tá falando de horti frutas então vamos lá cesta de frutas vamos lá cesta cesta de frutas né de frutas e aí você escolhe uma legal para você aí que você achar legal uma que você acha que combina né e fica legal chover essa daqui tá bem cheia né gente tem essa essa daqui também sei lá havia muita coisa legal aqui é só para vocês verem mas aí é escolha né eu vou pegar então aqui ó e agora qualquer uso eu vou pegar essa daqui mesmo vamos lá remover o fundo dela clicou edito removeu fundo muito simples muito fácil então você vê que aqui você já pode colocar onde você achar que fica legal tá vendo aqui assim como eu fiz o outro ó eu coloquei isso daqui tá vendo ó uma cestinha de frutas e ela mostrando aqui e aqui eu vou colocar o logo desse cliente porque em porra de ver então vou pôr logo para cá mas aí você pode colocar de qualquer um que você quiser tá vendo e por aí vai ó você observa aqui aqui ó eu já claro mostrou a fruta tá vendo então que que o louco tu tá falando ofertas especiais na em porra oliveira toma ofertas especiais na em porra oliveira então assim você pode colocar aqui ofertas né ofertas ó ofertas se eu ver ofertas especiais ver se tem alguma coisa algum elemento ofertas especiais na em porra oliveira né e aqui vocês observam aqui que por exemplo na hora que a gente está fazendo aqui o nosso nosso banheiro zinho ó ofertas especiais na em porra oliveira toma então ofertas especiais na em porra você quer saber que tá seco tá sem nada aqui ó como que a gente pode trabalhar isso daqui por exemplo você vê que aqui do lado eu coloquei muitas coisas tá vendo então vamos catar aqui primeiro por exemplo sei lá colocar sorte frutti hortifrutti 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 que tô fazendo de hortifrutti então vamos caçar alguma coisa de hortifrutti ó eu escrevi errado ali vamos ver deixa eu ver hortifrutti vamos colocar aqui então você observa aqui ó tá vendo hortifrutti ó aparece isso daqui e por aí vai ó então você começa a fazer o que é você observa que aqui você encontra é muitas coisas legais para você acrescentar no seu projeto outra coisa que também que vocês podem fazer por exemplo colocar essa cestinha né ó e já vou fazendo aqui ó vamos lá ó aí eu posso colocar por exemplo aqui tem uma mesa tá vendo ó eu posso colocar isso aqui em cima da mesa ah mas ficou para trás então clica aqui em posição vai em camadas e vocês vão colocar isso aqui para trás ó agora ele fez o que ele colocou em cima tá vendo gente ó ele colocou em cima beleza ficou em cima aqui agora ó a coloca esse daqui vamos catar aqui e botar o logo do cliente aqui ó ó que legal tá para trás posição né né clica aqui e joga para trás ó tá vendo e começa tem sentido ofertas especiais tá todo mundo parado calma que a gente vai arrumar vamos lá outra coisa também que é muito interessante quando a gente faz projetos em elementos em elementos você vem aqui em formas tá vendo esses formas aqui são estruturas que você pode mexer e trabalhar em cima do seu projeto como assim eu vou mostrar para vocês por exemplo ó tá vendo aqui vou catar uma uma faixa tá vendo ó e vou esticar aqui tá vendo uma faixa normal essa faixa ela muda de cor tá então vamos vamos catar aqui agora para trás ó e aí você começa a perceber ela tá vermelha mas eu posso mudar de cor tá vendo ó posso mudar de cor colocar a cor que eu achar legal tá vendo tá vendo ó e aí